Iluminada nessa minha fantasia A chapaia cantou, eu volto na palmeira O nome tira a serra Mas eu te gravi, sou mais doce que eu já tiro Que me dá demais, fui a cora e terei Vou cantar, se lembrar, se lembrar Vou cantar, se lembrar, se lembrar Uma história de amor, meu amor É cada volta que já tô A chapaia cantou, eu volto na palmeira O nome tira a serra Mas eu te gravi, sou mais doce que eu já tiro Que me dá demais, fui a cora e terei Vou cantar, se lembrar, se lembrar Vou cantar, se lembrar, se lembrar Uma história de amor, meu amor É cada volta que já tô A chapaia cantou, eu volto na palmeira O nome tira a serra Mas eu te gravi, sou mais doce que eu já tiro Que me dá demais, fui a cora e terei Vou cantar, se lembrar, se lembrar Vou cantar, se lembrar, se lembrar Uma história de amor, meu amor É cada volta que já tô Obrigado, meu povo!